O que faz uma vida boa? Você sabia que foi esta a pergunta que estudiosos de Harvard fizeram em um estudo que durou 75 anos? Pois é, esse estudo está no TED, justamente com esse título, o que faz uma vida boa. Você sabe que um estudo de 75 anos é difícil de fazer, por causa do tempo, as pessoas desistem, é caro. Então, esse estudo é fantástico, porque ele fala muito de felicidade. O que faz uma vida boa? Os estudiosos ficaram perplexos, sabe por quê? Porque eles descobriram que não é dinheiro. É, não é dinheiro. Eles descobriram que não é a quantidade de coisas que você fez. Eles descobriram que o que faz uma vida boa são bons relacionamentos. Como assim? É, eles descobriram, eles mediram pessoas durante a sua vida inteira. E viram que as pessoas que envelheciam com melhor qualidade de vida, com melhor saúde, com melhor humor, que viviam mais, eram as pessoas que tinham bons relacionamentos. Eram as pessoas que tinham uma boa família. Eram pessoas que cultivavam amizades, que tinham bons amigos. E isso tem muito a ver com a felicidade. Que interessante. Muita gente quer ser feliz. Aliás, todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer ser triste. Existem cursos, seminários disso. Mas tem muita gente procurando a felicidade no lugar errado. E quando a gente procura no lugar errado, a gente não encontra, sabia? É, eu lembro uma vez que eu era criança. E eu desci no elevador, no andar, antes do meu andar. Eu estava com o meu pai, meu pai estava trabalhando. E quando eu fui colocar a chave, eu desci no lugar, andar errado e não percebi. Fui colocar a chave na porta, ela estava aberta por causa da camareira. Eu entrei lá, liguei a TV, todo pé para cima, abri lá o ferro bar, comi algumas coisas. Estava chique lá, porque meu pai veio da pobreza. Eu era classe média baixa. Estava tudo feliz no hotel lá. Comi amendoim. Daqui a pouco eu comecei a olhar. Pensei, opa, meu pai que eu saiba, não usa pantufa rosa. Tinha um roupão pendurado. Falei, o que é isso? E a camareira falou, o senhor quer ficar mais um pouco? Falei, não, não, fica à vontade aí e tal, fica tranquilo. O senhor quer que eu vá embora? Falei, não, termina aí e tal. Quando eu me dei conta, eu estava no andar errado, no lugar errado. Não encontrei as coisas porque eu estava no lugar errado. Assim é a felicidade. Se você procurar no lugar errado, no andar errado, você não encontra. E a dica dessa pesquisa é muito legal. Cultive os seus relacionamentos. Cultive as suas amizades. Cultive a sua família. O ser humano precisa de relacionamentos. O ser humano precisa ser alguém social para ser feliz. Então essa pesquisa mostra o seguinte, não é o que você faz, não é o que você ganha, não é o que você tem. O principal para a sua felicidade é como está os seus relacionamentos. É conquistar os seus relacionamentos. Se você quiser dar mais uma olhada nesse vídeo, procura na internet, TED. Procura a psicologia positiva, a felicidade que você vai encontrar. E justamente procure como ter uma boa vida, o que faz uma boa vida e você vai encontrar. E vai encontrar uma coisa muito simples, que não custa muito. Cultivar relacionamentos faz a diferença. E você, está cultivando os seus relacionamentos? Você está passando um tempo de qualidade com as pessoas que você ama? Isso vai fazer toda a diferença nos seus níveis de felicidade. Pense nisso. Procura no andar certo. Música Música